MÚSICA 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 A mão do chute que pese A mão do chute que pese A mão do chute que pese Aê moleque Aê de boca Viu mesmo Viu 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 Volta rápido Vai pra trás Beleza? Vai Isso Viu Isso Nunca veio Nunca veio com essa Sai com essa A de lá de vai puxar Beleza filho? Entendeu? Tá bem? Tá ótimo? Perfeito? Carro do carro, monta. Joga. Joga. Passa o pé, agraçando a cabeça do meio, ok? Que isso eu dei, ó. Abora. Agraçando. Boa, o ator já tá longo. Bora, vamos lá, vamos lá. Viu? A gente pode bater um poquito, só, ó. Isso! Respira... Vou pro clima, vou pro clima, vou pro clima Já melhorou, hein? Já melhorou, né? Já melhorou Agora aquele chute não vai do senhor Isso Joga os dedos Joga os dedos Não, tá trepado? É... Joga os dedos pra lá E isso, meu filho? 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 Entendeu? Pera da frente, meu filho? E nada acima a perna A perna, tá isso? Olha o que quer Nada acima não Aqui, ó Aqui, ó Isso Ae, tava demais Vamos fazer com o pé da frente também, meu Entendeu, meu filho? A gente vai levar aqui pra cima E você faz aqui, ó Aí que você já fica E não, não que você bater isso aqui, ó Porque ele não vai vir E eu vou jogar Não, vou levantar agora Isso aqui é esse outro, senhor Cade a toalha Cade a toalha Cade a toalha Cade a toalha pra ele Não é grande não, mas Pra enxugar o rosto e tal Cade a toalha 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 Já terminou lá? Já Tá pra próxima, Daniel? Agora não? É? Cade a toalha Cade a toalha Cade a toalha O bicho não? Já peguei Vamos ao passo a passo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL